Olá, fique com as emoções de quarta da novela Infância de Romeu e Julieta. Assista agora. Eu não quero mais fingir que estamos namorando. É sério? Bom, então é isso. Vamos lá dizer que acabou? Romeu, a gente precisa dar motivo, né? Você só pensa em jogar bola, videogame e eu. Você só pensa em você. Ai, que mentira. Esquece, gente. Desculpa pelo show, eu vou embora. Para de drama. Ai, acabou, Romeu. Acabou. Me deixa em paz. A influenciadora Giovana Chaves marca presença na inauguração da nova loja do Boulevard Verona. Alex, Nando e Karen encontram Lívia e Julieta na fila para tirar foto com Giovana Chaves. Theo e Patrick resolvem procurar na internet mais informações de Leandro Monteiro. Rosalina afirma a Romeu que depois da reunião familiar ela deseja ir ao evento da nova loja. Romeu declara que será impossível, já que seria chato sair no meio do jantar. Patrick e Theo descobrem que Rômulo na verdade é Romeu Monteiro. No quarto do Romeu, Rosalina diz ao garoto que não aguenta mais os parentes dele e fingir que eles namoram. Romeu não disfarça alegria. Rosalina e Romeu arquitetam briga na frente da família Monteiro e anunciam o término. Mais tarde, Alex, Lívia, Karen, Julieta e Romeu ficam presos no elevador. No hall, Vera conversa com Rosalina, que fala que ela e o filho são muito novos para namorar e que em breve a amizade continua. Rosalina resolve contar toda a verdade a Vera. Ela explica que o namoro foi tudo invenção e que Romeu esconde alguma coisa dela. Mal acostumada com o elevador, Julieta desmaia no veículo. Fausto não atende o interfone e as crianças ficam desesperadas. O elevador é consertado e os meninos são salvos. A verão é a verdade.